Encontramos a luz do fim do mundo Encontramos a luz do fim do mundo Viramos a noite em silêncio Escutando nossos corações E nossas ideias voavam como fumaça no céu Ciganos no amor A bela lembrança do outro O tempo que cabe na palma da mão Uma outra canção Uma linda ideia e uma nova dimensão Ela nos trouxe Meditação Uma outra canção 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 Esse adeus, esse Deus, essa noite, essa porta, sem lógica, esse chão, entre a carne e a unha E a terra, sem lógica, esse chão, entre a carne e a unha